O jornalista Luiz Padilha, da página Defesa Aérea e Naval, esteve no comissionamento do PHM Atlântico, na base de Devenport, na Inglaterra, hoje. A cerimônia ocorreu às seis e meia da manhã, horário de Brasília. Ele fez registros amadores em vídeo de toda a cerimônia. Que trago agora para vocês. A cerimônia ocorreu às seis e meia da manhã, horário de Brasília. A cerimônia ocorreu às seis e meia da manhã, horário de Brasília. A cerimônia ocorreu às seis e meia da manhã, horário de Brasília. A cerimônia ocorreu às seis e meia da manhã, horário de Brasília. A cerimônia ocorreu às seis e meia da manhã, horário de Brasília. Aqui é o registro da cerimônia oficial de comissionamento do PHM Atlântico. São feitos os discursos por parte do Almirantado Britânico, desejando sucesso ao Brasil pela nova embarcação e também do Almirantado Brasileiro, agradecendo toda a ajuda e a venda da embarcação ao Brasil. É feito simbolicamente a passagem de comando. A tripulação do HMS Ocean deixa a embarcação e sobe a bordo a tripulação do PHM Atlântico. Desembarque da tripulação da Marinha do Reino Unido. A tripulação da Marinha do Reino Unido retirar-se-á de bordo, simbolizando a transferência do Porto Helicópteros Multipropósito Atlântico para a Marinha do Brasil. Este é o barco da RON-AD crew. A RON-AD crew vai deixar o navio, simbolizando a transferência do helicóptero Atlântico para o Brasil. Marinha do Reino Unido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.